Você precisa ouvir isso agora. O que você precisa ouvir agora? Vamos descobrir? Faça a sua escolha. Opção 1, o cristal amarelo. Opção 2, o cristal rosa. Coloque gratidão nos comentários. Para você que escolheu o cristal amarelo, o que você precisa ouvir agora? Você precisa ouvir que tem magia atrapalhando seus caminhos. Magia, olho grande, inveja, cuidado. Se cuide espiritualmente para você conseguir seus objetivos. Opção 2, o cristal rosa. Você precisa ouvir isso agora. Algo que você quer muito ligado a documento vai acontecer. Ou uma mensagem de alguém que você está esperando vai vir. Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Mensagem, resposta, o que você estiver esperando vai chegar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.